Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu vou testar mais TikToks insanos que estão viralizando muito por aí que a gente olha e parece que não funcionam, mas aí quando a gente vai testar funcionam então já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo o primeiro deles é um hack de construção tá, ele coloca pistões mirados em suportes de armadura com escada em cima aí baixa a escada, coloca bloco em cima, acho que é tudo guardo isso que ele tá usando aí coloca botões, ah eu acho que é pra ser tipo uma máquina de refrigerante é, uma máquina de refrigerante, aí ele vai embaixo colocar os ejetores e vai soltar poções quando aperta os botões pô fantástico, legal, agora ele vai testar, vai apertar o botão e vai tomar o refrigerante, ou a poção legal, vamos testar esse aí, eu vou fazer aqui um lugar pra gente testar ele tá, então vamos lá, a gente começa colocando 3 blocos de quartzo assim aí, coloca os suportes de armadura em cima desses blocos de quartzo e coloca escadas assim elas tem que tá desse jeito assim e aí os pistões aqui mirados pra baixo ai, agora vai ser um pouco difícil, deixa eu quebrar as escadas e aí colocar as escadas depois vamos ver, assim, beleza ai, 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 eu quebrei o suporte de armadura vamos colocar o suporte de armadura agora as escadas, agora sim e aí vamos baixar as escadas beleza, baixou aí a gente ainda não quebra os pistões porque a gente vai usar mais um bloco aqui vamos ativar os pistões e beleza, agora sim, tá aí a máquina vamos quebrar isso aqui aí aqui a gente coloca molduras aí a gente coloca nas molduras o que vai ser cada coisa e aqui em cima a gente coloca ah não, não, o que eu fiz? ah, eu apertei no suporte não, não, deixa eu tirar isso da mão dele ah, quebrei tudo então eu tô repetindo aqui o processo porque eu quebrei tudo ah, deixa eu colocar esse quarto de volta ah, que raiva agora eu quebro o pistão aí sim eu coloco as molduras aqui aí vai uma lã azul vai uma lã verde e uma lã vermelha agora vamos cuidar pra não apertar nesses suportes a gente coloca bem aqui no cantinho aqui e aqui beleza aí aqui embaixo vão botões botões e botões aqui a gente quebra e coloca ejetores aqui por baixo exatamente assim e aí a gente pode colocar poções aqui no verde a gente coloca uma poção verde aqui no azul a gente coloca uma poção azul e aqui a gente coloca uma poção vermelha ou rosa e fecha isso aqui e beleza tá funcionando a máquina quer pegar um refrigerante vem aqui escolhe a cor e aí pega o refrigerante beleza dropou o refrigerante fantástico 100% aprovado esse TikTok funcionou ficou muito bonito quando eu construí uma lanchonete no Minecraft eu vou usar gostei o próximo ele tem ali atrás uma cerca em forma de pilar ele tá colocando villagers aí ele colocou os dois no barquinho aí agora ele vai amarrar um deles ah não não que ele vai fazer isso e colocar ali e eles vão ficar girando infinitamente vamos testar isso aí eu não acredito nisso tá então a primeira coisa a gente constrói aqui um pilar com cercas bem alto o suficiente pra aqueles villagers ficarem voando eu vou construir ah pode ser assim não um pouquinho mais aí beleza a gente faz um villager nascer e coloca ele no barco aí deixa eu tentar fazer outro villager nascer ah aqui 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 não entra no barco ah beleza assim não ele não entrou no barco vamos tentar pela frente algum deles tem que entrar ah entrou agora entrou aí a gente pega ele com a corda aqui não ele quer trocar vamos tentar assim não eu tô apertando shift ué ah beleza consegui consegui não ah não veio vamos tentar onde é que eu tenho que apertar ah aqui pegou ó pegou beleza agora vamos levantar aqui ó eles já tão vindo eles já tão vindo agora vamos vir e colocar eles aqui não quebrou a corda eu tenho que ser mais rápido vamos pegar aqui eu já vi eu tenho que mirar mais ou menos aqui no barco e aí vamos vir aqui encaixar eles aqui e ah eu botei muito baixo não eu botei muito baixo deixa eu pegar a corda vamos de novo vamos colocar aqui e aí vamos encaixar mais alto aqui e beleza tão girando olha isso será que isso fica infinitamente será que eles não vão parar mais de girar ou será que eles vão perder força eu não acredito que isso possa ter uma inércia tão grande pra continuar assim infinitamente e já tá parando mas beleza galera 100% aprovado fantástico esse tiktok gostei pena que eles não continuam girando infinitamente infelizmente o minecraft respeita as leis da física mas eu gostei 100% aprovado vamos pro próximo ah o próximo acho que é outro hack de construção pô ele bota neve nem sei quantos níveis de neve colocou colocou madeira aí coloca vários suportes a cabeça de um dragão ah ele quer que o suporte fique bem reto bah galera isso vai ser um piano pô e tá ficando bonito nossa ah agora ainda vai fazer o detalhe final pô fantástico olha isso o banquinho gostei gostei mesmo muito bonito esse aí tá eu tô fazendo aqui uma salinha pra testar isso eu quero fazer um lugar bonito porque aquele piano ficou bonito vamos fazer isso aí bem bonito aí beleza temos a nossa sala vintage pro nosso piano agora a gente faz dois buracos aqui e eu acho que ele colocava quatro blocos assim de neve eu acho que era quatro não na verdade era cinco e no vídeo ele faz com três blocos aqui beleza e aí ele coloca cercas exatamente assim quatro e começa a colocar as tábuas de carvalho por cima das cercas esse piano vai ficar bem alto mas não tem problema aí ele começa a colocar os suportes de armadura só que eles tem que ficar bem retos eu acho que esse aqui já tá reto vamos colocar esse aqui vamos ver acho que tá reto vamos colocar o próximo aqui beleza ficou reto deve tá aí ele coloca as cabeças de ender dragon exatamente assim e coloca escadas vamos ver se dá certo não não deu ah é eu acho que é aqui ah é aqui é aqui ih ficou muito alto ficou muito alto então a gente vai ter que baixar um pouco vamos quebrar aqui um bloco de neve então eu acho que são quatro não são cinco dois três quatro dois três quatro dois um dois três quatro beleza agora sim vamos colocar os suportes um suporte dois suportes três suportes vamos colocar as cabeças uma cabeça duas cabeças três cabeças e aqui por fim as escadas ah ficou muito alto tá então vamos baixar mais um pouco e ver o que que dá aqui um dois três beleza beleza vamos colocar aqui o suporte de armadura a cabeça ih mas agora ficou baixo mesmo é olha ali caiu tudo vamos colocar mais um nível e colocar o suporte ai 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 não sei se vai dar certo vamos colocar a cabeça e aqui a escada ah porque que ficou tão alto tá vamos tentar com três então ele não fica em cima de três olha ali ele cai no fundo por que aaaaaa bom azar vamos deixar assim vamos colocar as cabeças e vai ficar daquele jeito mesmo eu acho que não interfere tanto porque ainda vai continuar parecendo um piano é um piano meio estranho mas funciona ai aqui no meio ele ainda colocava duas cercas colocava uma moldura com uma partitura pra ele ler e tocar ah eu coloquei um bloco de neve não era é aqui é o papel beleza e ai aqui ele colocava várias lajes de acacia acho que esse é o nome em forma de escada e esse ai é o piano ah só uma pequena correção aqui em cima esses dois são no mesmo nível e fantástico esse ai é o piano só deu esse pequeno problema aqui mas eu não vou reprovar ele eu gostei tá muito bonito então fantástico 100% aprovado esse tiktok eu gostei ficou muito bonito aí pra complementar ele ainda vinha aqui colocava umas escadas viradas com laje e aqui desse lado também e beleza tá fantástico a gente até pode chamar o vinheteiro pra tocar aqui esse piano fantástico eu gostei muito bom esse tiktok vamos pro próximo próximo ele faz como fazer uma armadilha super fácil ele coloca o baú armadilha aí ele cava um buraco lá pra baixo lá no fim do mundo cava dois pro lado coloca um pistão com slime aí coloca um inversor atrás do baú ah beleza que vai manter sempre o pistão aberto e aí ele faz uma casinha em volta do baú casinha de sandstone mas isso não interfere muito e aí quando ele abrir o baú ele já tá caindo então beleza ele vinha num lugar plano aí ele começava a cavar pra baixo cavava um monte pra baixo até chegar lá embaixo sei eu aonde vamos lá na bedrock ai 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 já quebrei o mundo não eu vou morrer imagina eu vou morrer no criativo tá pode ser assim o buraco aí legal aí subia aí aqui ele colocava um bloco aqui quebrava dois colocava um pistão aí por aqui vinha com uma trilha pra acionar o pistão aí aqui vinha o baú armadilha o baú armadilha tinha um inversor atrás dele exatamente assim e aqui redstone que polarizava esse pistão beleza aí abriu o baú armadilha abre aqui embaixo aí em volta ele só construiu uma casinha assim exatamente assim pra esconder todo esse circuito vamos construir de arenito mesmo e beleza é isso aí vai funcionar e essa casinha aí a pessoa vem aqui desavisada vai abrir o baú e e eu não caí lá pra baixo porque eu fiquei em cima desse bloco vamos de novo aí a pessoa chega aqui desavisada vai abrir o baú e não cair não cair galera tá eu vi que ele quebrou esse bloco aqui também vamos ver se isso interfere em alguma coisa vou aqui vou abrir o baú e não cair é isso aqui não tá funcionando bem lá ele usou o arenito liso vamos ver se muda alguma coisa vamos aqui ai a gente cai então tem que ser o arenito liso não pode ser esse arenito normal que ele é áspero e vai nos levar junto tem que ser o arenito liso e eu vou dizer pra vocês essa aqui tá aprovada tá não vou dizer 100% aprovada mas tá aprovada só que eu não faria isso aqui porque ela tem uma série de erros que pode não dar certo o primeiro deles é que a gente tem que tá aqui no lugar bem certo pra conseguir cair senão não cai e depois que a pessoa tem que chegar até aqui em cima pra abrir o baú se a pessoa abrir aqui de trás ela já não cai na armadilha eu não gostei eu não faria uma armadilha dessas tem jeitos melhores de fazer armadilhas e agora é o efeito de onda no minecraft ele coloca vários pistões um do lado do outro beleza todos mirados pra cima ai coloca slimes e ai esses slimes em cima deles vai blocos normais ué ai vai carrinhos com trilhos é vai já sei o que ele vai fazer sim ai vai quebrar todos eles e eu acho que ele vai botar um clock pra polarizar todos os pistões vamos ver ai ele vai colocar repetidores provavelmente vai fazer um clock com eles ou o que tá ele tá ligando com redstone ai vai ligar um no outro ah fez só um botão é e ai deu o efeito de onda vamos testar esse ai deixa eu procurar um lugar plano aqui eu acho que eu vou fazer o lugar plano ah não pode ser aqui beleza pode ser aqui ai ele colocava 10 pistões né um pistão sim um pistão não vamos lá 10 pistões vamos ver se vai ter espaço eu espero que sim eu já tenho 7 8 9 10 beleza ai vai slime em cima de todos esses pistões exatamente assim vai lá slime 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 opa e ai vamos colocar tijolos de pedra por cima dos slimes pra gente poder colocar os carrinhos tem um zumbi ali ele não vai atrapalhar deixa esse zumbi ali e ai vamos colocar trilho 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 e carrinhos por cima de todos esses trilhos beleza agora vamos quebrar todos esses tijolos de pedra que nem ele fez no vídeo e ai eles já estão meio que pulando esses carrinhos ai 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 eu espero que eles não caiam pra fora dos slimes beleza eu não sei se vocês viram mas todos eles inverteram de posição os carrinhos estavam pra lá agora eles estão pra lá ai vamos fazer o circuito ele colocava repetidor 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 ai 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 repetidor 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 aqui também ele colocava repetidores entre cada pistão ai ligava todos eles com redstone exatamente assim lembrando que os repetidores não tinham nenhum clock então todos eles vão com o clock mínimo e ai aqui ele só ligava um botão beleza vamos ligar o botão e vamos apertar o botão e oh olha o efeito de onda fantástico eu gostei 100% aprovado olha o efeito que dá isso aqui ai a gente ainda pode colocar um temporizador pra isso ai ficar fazendo sempre esse movimento sem parar ai quando agora os carrinhos estão perdendo força a gente já vem aqui e aperta de novo o botão pra eles ganharem força de novo e dá pra fazer isso automaticamente pra eles ficarem sempre fazendo isso eu gostei 100% aprovado vamos pro próximo o próximo o que que ele vai fazer ele vai fazer um portal doente tá legal não tô aí nada de anormal e aí tá ele vai ligar o portal é claro beleza então agora não tô vendo nada demais aí tá ele começa a quebrar o portal beleza vai quebrar vai deixar o portal com um bloco sim isso é uma coisa que dá pra fazer realmente e aí tá tá quebrando o portal e aí pô tá muito lento esse tiktok pô quem faz tiktoks aí vamos fazer uns tiktoks mais legais tá é só isso é um portal de um bloco pô mas eu nem deveria testar isso aí pô eu vou reclamar com a minha produção não é possível vocês aí que tão fazendo tiktoks vamos fazer uns tiktoks mais legais por favor olha isso aqui isso aqui não tem sentido vamos fazer uns tiktoks que nem esse aqui que eu testei lá no outro vídeo no último vídeo de testando tiktoks ou que nem esse aqui vamos fazer uns tiktoks legais né não isso aqui poxa eu tenho que fazer aqui um portal do end vamos fazer um portal do end exatamente assim e eu não sei o que que eu tenho que testar é óbvio que isso aí funciona vamos lá ó vamos fazer uns tiktoks mais legais galera aí quebra aqui os blocos do portal beleza quebra eu não tô acertando a mira vamos quebrar todos eles vamos deixar só esses aqui do canto beleza aí faz um portal de um deixa eu fazer certo tem que vir aqui no meio um portal de um bloco beleza e aí claro a gente pode fazer esse portal de qualquer bloco não precisa ser desse bloco do end tá legal funciona tá aprovado mas pô que sem graça eu queria um robô gigante pra construir alguma coisa mais legal não isso aí como é que isso aí viralizou ah vamos pro próximo o próximo ah eu conheço esse circuito sabia é um canhão de tnt esse é o bom e velho canhão de tnt olha só que fantástico são vários repetidores só pra dar um delay beleza vamos testar esse aí vamos lá esse aí é clássico esse canhão é muito bom vamos fazer ele mirado deixa eu ver pra lá pode ser mirado pra lá não tem problema pra lá vamos destruir tudo que tem lá aí vamos colocar as pedras ele usou pedra normal eu vou usar essa aqui eu acho que isso aqui tem uns oito blocos vamos ver um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito aí vai mais um aqui beleza aqui é o topo aí vamos ah deixa eu fechar aqui dos lados e aqui vai mais um que vai com a laje exatamente assim e aqui do lado a gente fecha também e aqui vai mais dois blocos e aí aqui se a gente colocar a água ela vai vir até aqui beleza é isso aí aí o botão a gente coloca aqui bem atrás vamos puxar uma redstone ela vai até lá na frente aqui só que não pode ser bem na frente tem que ser aqui e aqui a gente coloca repetidores vamos colocar vários repetidores até esse último bloco aí a gente coloca a redstone até essa aqui na frente e claro todos os repetidores com atraso de tempo máximo aí por último a melhor parte vamos colocar as TNTs aqui beleza e aí vamos ligar essa máquina e ver o que que tá e ligou essa dali agora por último vai ligar essa aqui e beleza ué não disparou a última galera vamos de novo alguma coisa tá errada aí vamos lá vamos colocar TNT aqui e aí vamos apertar o botão e vamos descobrir por que que não disparou a última provavelmente tem erro no tempo aaa não funcionou não disparou a última infelizmente esse aqui tá reprovado eu não sei por que que esse canhão não funcionou deixa aí nos comentários se vocês sabem não sei galera ele não jogou a TNT da frente não sei o que aconteceu e beleza galera esse vídeo vai ficar por aqui eu espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscrevam no canal e ativem as notificações pra não perder nenhum vídeo novo assistam o vídeo que tá aparecendo aí do lado que eu tenho certeza que vocês vão gostar comunidade que faz TikToks por favor façam mais TikToks virais e legais pra eu testar aqui e é isso aí valeu falou e até a próxima fui